Glória a Deus, Deus fala em sua palavra, dá sua grandeza e nos orienta a fazer sua vontade e nós possamos vigiar para não fazer errado e fazer o contrário que está na palavra de Deus. Deus fala a Moisés sobre os dez mandamentos e Ele fala que nós não podemos colocar ninguém em seu lugar. Ele fala que nós temos que amar nossos pais para que possam obedecer e prolongar os dias de nossas vidas. Mas Ele fala tão somente que nós temos que honrar para que prolonguem os nossos dias. Honrar, amar. Mas nós não podemos colocar Deus em lugar de nenhum familiar, de ninguém nessa face da terra. Porque Deus, Ele fala que nós devemos amar a Ele. E também amar o próximo, como a nós mesmos. Mas nós devemos entender que amar não é colocar todo tipo de pessoa dentro da nossa casa. Amar não é colocar todo tipo de gente sobre a nossa vida. Amar não é acreditar em todo mundo. Porque nós devemos ter fé e acreditar unicamente em Deus. Nós devemos entender a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, no versículo 13 de capítulo 20 de Êxodo, que fala, diz não matarás. Esse não matarás pode ser físico e também espiritual. Nós não podemos matar a fé e nem matar a esperança e nem matar os sonhos de ninguém. Nós devemos entender que esse matar não é só físico, é espiritual. Não adulterarás. Não adulterás em termos de adulterio, de traição conjugal, como também não adulterar contra a palavra de Deus. Traição, a palavra de Deus, traição ao nosso Deus. Que nós possamos manter a pureza e o caráter cristão de homem e mulher de Deus. Não furtarás. Também se fala de furto normal, de roubar, mas também não furtará a alegria de ninguém. Não furtar a esperança de ninguém. Tudo que a gente fala sobre o material, temos que entender que no espiritual também há roubo. Se uma pessoa está feliz, você chega e tira aquela felicidade, você roubou. Você matou. Porque se você mata, você está roubando aquilo. Aí lá na frente você quer se beneficiar daquela alegria que você roubou de alguém. Então não faça isso. Se alguém está feliz, faça com que a pessoa seja mais feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Não tirais falso testemunho contra o teu próximo. Quantas pessoas contam a história, fofocas, disse-me, 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 calúnia, contam o próximo, dando o mau testemunho de alguém, sendo que aquela pessoa não é aquilo que a pessoa está contando a história. Nós devemos ter muito cuidado com esses matadores de história, com esses matadores de sonhos, com esses matadores de projetos de pessoas que querem vencer na vida, que querem fazer o melhor para Deus, e estão sendo mal falados por conta da cobiça, por conta da inveja, da maldade do ser humano. Não cobiçarais a casa do teu próximo. Não cobiçarais a mulher do teu próximo. Nada. Aonde você chegar. Tem gente que você compra um carro, uma moto, que quando chega na casa de alguém ou em algum lugar, pode prestar atenção, que não fala outra coisa, só daquilo que está vendo. Vixe-me que um carro é bonito, ou uma moto é bonito, vixe-me que não sou a casa do seu filho, mas vai ver como é que... Isso se chama cobiça. Como pode-se falar sobre algo interessante que não seja cobiça? Glória a Deus, que Deus continue te abençoando, que Deus continue descendo as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, que a grandeza de Deus continue longo, aqui na tua casa, sobre a tua vida. Oh, coisa boa. Que glória maravilhosa. Glória a Deus. E assim está se alegrando com as bênçãos. Agora, filha, só falando do bem, se admirando daquilo, isso se chama cobiça. Se está falando aquilo, imagina o coração dentro. Porque se eu me alegro com a bênção de alguém, eu choro. Se eu me alegro com a bênção de alguém, eu dou glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue fazendo o seu caminho próximo. Glória a Deus. É assim que a gente tem que transmitir a mensagem. Agora você fica, nossa, como foi? Como foi que conseguiu? Isso se chama cobiça junto com inveja. Entendeu? Temos que analisar as pessoas que vêm a nossa casa, a nossa vida. Muitas das vezes a pessoa dá um aninho, sente, começa a cobiçar. Começa a cobiçar ou o marido, ou cobiçar a mulher, ou a filha, ou o filho, ou uma casa, ou um cara. Cobiça. Você vê que a palavra de Deus, não cobiçarás a casa do teu próximo. Porque tudo que está dentro de uma casa, ou tudo que está dentro de uma empresa, ou de um projeto, ou de um sonho, tudo que está ali, não cobiça. Não queira atrapalhar os projetos. O que você está dizendo aqui? Não cobiçarás. A casa do teu próximo é tudo. Tudo que tem dentro de uma casa, não cobiçarás. Aí Deus diz mais na frente que nem a mulher do teu próximo. aí nada. Por exemplo, até um servo, uma pessoa que trabalha em determinada casa, nossa, aquela pessoa trabalhador, trabalha bebendo, então o trabalho tomou, né? Aí fica, isso se chama cobiça, gente. O que é que a pessoa tem a ver chegar na casa da pessoa? Observar detalhes da vida da pessoa. Observar cada cômodo, cada coisa, simples coisa, está observando tudo. Isso é cobiça. Se você vai na casa de alguém, qual é o objetivo? Qual é o objetivo da sua visita à casa de uma pessoa? É dar conta de tudo que está acontecendo, ou tratar do assunto que você foi tratar? Se você foi pegar uma agulha, se você foi pegar alguma coisa, um sapato, olha, eu vim pegar aquele sapato que tu disse que ia doar, ou então, que eu falei que você ia emprestar. Se você foi na casa para tratar de um assunto, é aquele assunto que tem que tratar e tchau, que Deus abençoe, depois eu devolvo. Muito obrigado. É assim que é o comportamento de quem não cobiça. Agora, quem cobiça, roda a casa, o quintal, se for em uma empresa, eu acho que roda até o computador para saber o que, quanto está gastando, quanto está lucrando. Roda tudo. Mas o objetivo do cristão ao chegar no lar, qual é? Qual foi o objetivo que você teve no coração de chegar na casa de alguém? É a mesma coisa. Se você chega na casa do Senhor, qual é o teu objetivo? De vir à igreja? Não é adorar ao Senhor? Mas tem gente que vem cobiçar, vem olhar se a irmã está bem vestida, se o pastor está adequado, se a igreja está bem tratada, se está despedaçando, aí depois sai falando. Cobiça e depois sai falando. Se a gente vem na casa do Senhor, é adorar. Não é prestar atenção aos irmãos. Se você vem na casa do Senhor, é para adorar. E não cobiçar. Olhar defeito. Se você vem na casa do Senhor, é para adorar, para glorificar o Senhor. Se vai na casa do irmão, qual é o objetivo? Cumpre o objetivo e vai embora. Ah, aquela dali é a sua filha? Aquela dali é o seu marido? Aí muitas delas é atrevidas, vixe. Quando é bonito, diz que é bonito. E quando é feio, diz que é feio também. Ah, eu pensei que seu marido era mais novo. Ah, eu pensei que sua mulher era mais nova. gente que vai para a sua casa. Pode ser quem for. Pode ser Maria, José, João, Chica, Chiquinho, Chicote, Chicotão. Pode ser quem for. Se vai na tua casa, qual é o objetivo? Cumpre o objetivo e... Eu quero dizer para vocês que eu falo aqui, mas eu... Eu chego na casa de uma pessoa, para mim, pode ser um amigo, intimidade muito grande. Para mim, tomar banho na casa da pessoa, dá uma novela. Porque eu não me sinto bem. Uma certa vez, eu na casa de um ex-chefe meu, encarregado de sombra, a gente chegou na casa dele, ele estava completando o ano, a gente estava lá. Para mim, tomar banho lá, foi uma novela. Ele mandava eu pedir as coisas à mulher dele, porque ele confiava em mim, sabia quem era ele. Peça ali a minha mulher atuar, e ele falou, não. O dono da casa é o senhor, só tem que pedir para ela e isso eu me entregar. Peça a minha esposa um chinelo.